Opa, Tiff. Fala tu, meu parceiro. Ainda não conseguiu aí? Conseguiu o quê? Abri? Não, ainda pra mim tá falhando. Você tá funcionando? Não. De tempos em tempos eu dou um cliquinho ali só pra garantir que eu não sou burro. E aí aparece a mensagem. Você é burro. Não, você é burro. Não, cara, você é burro. Não, você é burro, cara. Como você é burro. Que loucura. Que loucura. Que loucura. O que você tá falando aí é burrice. 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 No futuro vão lançar Rainbow Six Battle Royale. E tipo, não, além de ser Battle Royale, vai ser um Battle Royale com 100 pessoas. E cada um vai poder selecionar um operador diferente. Será? Tô vendo. Vai ter 100 operadores. E ainda vai ter... Não, vão ter 200 operadores, porque vai ter pique e banho. 200 operadores num Battle Royale do Rainbow Six. Deus é genial. Caralho, que saudades desse mapa, mano. Esse mapa é top. Abione. Mas daqui a pouco eles vão modificar e aí vai deixar de ser um avião pra ser um... Sei lá, um castelo. Um labirinto. Ah, alteramos o mapa avião. Aí vai virar um labirinto. Tio de paredes e infernos pra gente passar. Oxi. Ah, é contente, velho. Aí, trolletes. Porra, aí me fodeu, mano. Me caguetaram ali, mano. Fui eu. Desculpa. Sai da frente, satanás. Nossa, o cara subiu escadinha ali na hora, mano. Tem um cara que tá no teto, hein. Eu vou subir escadinha. Se eu tivesse um reflexo um pouco mais aguçado, seria catch-á-lo. Tô na trocância. Tá no trocamento? Caraca, vai ter um cara em cima de tu aí, Patr. Subiu e tirou o pedadinho. Tem um celular muito perto de mim, aqui, pela esquerda. Aqui, é embaixo. Não, sobe aqui, ó. Rola mais um toque de celular aí, será? O cara tava com a boquinha aberta. Eu não tô de Zocayab, não. Tô de Glass. O cara com a boquinha aberta ali, mano. Só de Buenas. Put the face, my friend. Não tem ninguém aqui, Patr. Pode prosseguir até a escada ali, não tem ninguém. Opa! A câmera nos viu. Nossa, nem vida aonde. Embaixo, né? De cima. De cima? É, daquele buraco que tava ali, onde a câmera viu a gente. É, o maluco tava... Ai, que raiva, olha. Nossa, que raiva. Se eu não tivesse de acolga, eu tinha matado esses caras. Patr, tô mandando um bagulho pra dentro aí. Deixa eu ver tu. Ai, sou eu. Nossa. Eu tô morto. I'm dead, bros. É, tinha um Tachanka dentro. Ele tava com o comentário ali, fica ligeiro. Tá na esquerda, Odris. Nossa, na esquerda tem um Tachanka. Ai, ai, ai. Olha ela. Ah, ele tá aqui dentro? Tá. Ai, dá a volta? Acho que não dá a volta não. Tá aqui dentro. Caralho. O que que foi isso? Ai. Ah, nem fodendo que não matou, hein? Não tem um velho, é, mano? Caralho, segunda barra. Tem um aqui dentro do objetivo e tem um lá no final. Smog o caminho, smog o caminho. Isso aí. Boa. Ah, da frente, satan... Ah, mano. Ele tava ali dentro ainda, sério? Ah, não, ele deu a volta atrás, mano. Ele tá na direita, Funk. Ele tá da onde a gente veio. Da onde a gente veio. Aí mesmo. Boa, tá? Nossa, mirei tudo errado ainda. Pegou o fino, mano. Essa caua aí foi de ouro, mano. Essas caua aí são importantes. Qual é a melhor da... De quem? Da Frost. A metraladora. Eu lembro da 12 da quando ela saiu, cara? Uma sniper. Aquela raça clara fica muito engraçada, mano. Vocês naipavam os caras no hip-fire. Eu só usava ela, velho. Vocês naipavam no hip-fire, eu lembro. Esse maluco mó longe do que eu usava hip-fire e dos 12 pegava. Era muito forte. Eu lembro. A Valk também quando saiu. A Inner Fire a Frost e a Valk ficou bufada. Nossa, a 12 da Valk também era muito boa. Nossa, que delícia. Ainda é, na real. Tá fortinha, tá fortinha. Só é... O range down tá bem baixo. É, exatamente. Só tem menos situações que eu usava. Tô aqui lembrando de como a gente é câncer nesse jogo, né? Você lembra que a gente inventou de prender as pessoas dentro desse buraco? Ah, esse lobo parvilho era muito bom, mano. Lembra que a gente fez uma vez com o maluco e ele quitou? O que que é? O que que a gente fez? O que que a gente fez uma vez e ele quitou no meio do bagulho do jogo mais? Eu não lembro, mas foi alguém que realmente chutou. Eu lembro dessa... Eu lembro da história, mas lembro quem foi. Caralho, quem que era, mano? É, alguém que nunca mais nem falou com a gente. Nunca mais jogou o Rainbow Six com a gente. Foi. Foi alguém que chutou hard for maintenance. Aí os caras odeiam a gente e a gente... Uh, nunca fiz nada. Só inventamos o câncer do jogo. Mano, deixa eu te ensinar um... Um split play pra entrar debaixo do avião. Onde será que eles nasceram? Eu não ouvi. Olha, eu não sei quem é a dona mãe deles, mas foi do ventre delas. É só ali, hein? Eu adoro esse negócio. Nossa senhora. Já tem um jeito de counterar, mano. Sei lá, você ficar em cima do... Será que você fica perto do outro bagulho de toca? Sim, multi, countera. Não, não toca. Você countera diretamente. É, teve uma época que eu tava... Isso me irritava tanto que eu comecei a jogar de multi. Uma época só pra... E se ele tá tocando e você coloca o multi no chão, ele para? Não. Tem que ser antes dele começar a tocar. Eita, tem montagna aqui. Aí? Eu tô de smoke. Vou pegar. Tá lá no final do corredor ou tá aí perto? Já peguei. Era o blitz. Joguei em cima. Na esquerda, tô aqui. Ah, tentei forçar muita barra. Nossa, eu morri. Nossa, como essa barra... Ah, eu que morri. Que absurdo. Smoke, Adrins. Smoke, levanta o funk. Vamos lá. Mais um, mais um. Boa. Nice, nice. Ah, grave porque não é tu que tá no chão, desgraçado. Aí, pegaram... Tem um... Perto da mira tem um... Tem um... O alçapão aberto. E ela ignorou. Ela tirou o olho de lá. Colocaram alguma coisa aqui, hein? Vamos, fã. Vamos caçar esse menino, hein? Vai, 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 vai. Tá aqui, tá aqui. Dá um tapa, dá um tapa. Não dá porque tem... Smoke, desmoke. Você pode correr na smoke? Eu não lembro, pode, né? Eu tenho granada aqui? Peraí, deixa eu testar. Não, não é granada não. Você tem... Ele tá ali, eu ainda. Vai, 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 vai. É o escudão. Nice, trisinho. Caralho, trisinho. Caralho, trisinho. Deu uma volta, né? Ela acolatra. Caralho, foi linda essa. Pensou muito rápido. Pegou só no... Nossa, ele demorou muito pra entender de onde ele tinha morrido. Tambor. Foi o 3K, não foi o 3K, não foi? Tá todo mundo falando no chat que foi o 3K. Você fez 3 kills? Não, que foi o 3K que tiltou. Foi ele mesmo? Foi o 3K? Não. Tipo, o 3K era mó do zoeiro. Eu acho que a gente chegou a jogar. É, jogou algumas vezes com o 3K, sim. Será? É pior que eu lembro alguma coisa disso do 3K mesmo. Eu lembrava de ser alguém mais zoeiro. Eu lembrava, tipo, sei lá, de ser o terror, de ser o... Sei lá. Não, não, não. Era alguém que não gostou da brincadeira mesmo. A gente achou que ia levar de boa. Eu acho que foi o 3K, mano. Não foi o David Jones? Será? Você não jogou com o DJ nunca, não. É, eu joguei algumas vezes com ele, mas não lembro de ter... Não, eu lembro que... Ele nunca jogou com a gente, a gente sempre jogou com a galera dele junto, sei lá. Do que eu lembro. Acho que foi o Igor mesmo. Será que foi o Igor mesmo? O Igor já jogava. Eu nunca... Nunca mais jogou. Foi o irmão do Igor? Foi o Sérgio. Não. Eu acho que eu nunca jogou o esquema do... Porra, como não? Jogou muito com o Sérgio. Como é que eu esquema do Montanha agora, mano? Que que é, Fank? Como é que eu esquema do Montanha mesmo? O que mudou nele? Você arma o shield, ele consegue tankar C4. Ele tanca porrada com o shield armado, né? Você tá coronhada nele, você não consegue tirar o shield dele. É, a frente, a frente. Mas as costas ainda zoam. A não ser que você, tipo, ache um buraquinho na lateral ou atrás dele pra atirar, tá ligado? Se ele ficar num canto, numa parede, é muito difícil de pegar ele. Não, eu quero dizer, jogando de... Então, é isso. Você vai na frente com o escudo armado e não tem como parar. Então, tipo, sempre tem que ficar com as costas pra parede, tá ligado? Que daí você fica fechado. Arma ele e vai indo. Mas ele tem que estar armado. Se ele tiver assim, alguém te dar o tapa, rodou. Eu tô falando que foi o 3K mesmo. Caralho, não me cansou da cabeça que ele queria do 3K mesmo. Vai, abre, fica no corredor, trava o corredor, eu vou olhar as suas costas. Foi o Pedro. O Pedro tiltou porque ele morreu. O drone da Twitch. Foi o Pedro, mano. Não, não. O Pedro, ele tiltou. No dia que ele morreu pra um... A gente tava... Acho que era o último round da partida, mano. Vai, vai. Abre ele. Ele tava full life, Frank. E ele morreu pro carrinho da Twitch. Ele tomou 10 choques do carrinho da Twitch. E ele não conseguiu destruir o... Nossa, caralho. Aquele dia foi muito engraçado, mano. Depois daquele dia, ele nunca mais jogou, velho. Depois daquele dia, ele nunca mais jogou. Foi o último dia dele. E a Twitch. E agora os carrinhos da Twitch não tem mais 10 choques, né? É, 4 choques só agora, né? Punk, tem um cara na sua direita aí, eu vi pelo pé. Pera, eu vou travar, ele tá na cozinha. Travei com fogo. Se rushar agora, ele vai tá preso aí. Pô, ele subiu a escada, ele subiu a escada arrombada. Deixa eu ver, eu vou ver a escada, pera aí. Subiu, subiu, cuidado, Frank. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, tá ali em cima mesmo, tá ali em cima. É um vigio, tá indo pra escada. Tá na direita da escada aí, pro caminho da direita. Pera aí, eu vou smokear pra todos. Segura aí. Aqui no buraco? Na direita, aham. Ele tava no buraco, na direita. Tá, tô indo. Ah, mano, eu cheguei na cara dele, velho. Que mentira, mano. Ele deu um tiro de glass na cara do Smoke, velho. Tá aí, Frank, tá aí, o Smoke tá aí. Acabou de aparecer pra jogar o Smoke. Ele tá no cantinho, atrás de alguma poltrona. Eu passei pelo... Ah, é o Smoke. Fui eu. Nossa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui não. Tá aqui não. Ah, tá aqui, tá na outra sala, no cantinho. Eu não enxerguei. Filhos, uma desgraçada, mano. É. Sambem mais uma. Vamos pegar o Bush pro Funk pegar no nível 20 logo? A gente pode ir se enquete. Very nice. Pronto. Eu tenho 3K aqui todo jogo, pode crer, mano. Eu tenho 3K aqui. Eu tenho 3K aqui. Eu tenho 3K aqui. Eu tenho 3K aqui.